Música Mensagem para a segunda vela de Hanukkah As velas de Hanukkah nós acendemos em homenagem e lembrança ao milagre que aconteceu a nossos antepassados no momento que acendíamos as velas da Menorah Porém existe uma diferença Lá no Beit HaMikdash, o Kohen HaGadol acendia a Menorah era aceso sete velas E hoje em dia, na nossa Hanukkah, acendemos oito velas Por que essa diferença? Explica aos nossos sábios que o número sete representa a teva, a natureza O mundo é formado do número sete Como está escrito o primeiro passuk da Torá que fala quando Deus criou o mundo Tem sete palavras Bereshit, Bará, Eloquim, Et HaShamayim e Et HaAret Para mostrar que o mundo foi criado pelo número sete e a natureza representa sete Na época do templo sagrado, onde existia uma luz muito grande Precisávamos de sete velas para iluminar o mundo Porém, hoje em dia, sem o Beit HaMikdash Com a escuridão que vivemos hoje em dia Precisamos de uma luz sobrenatural E por isso, acendemos oito velas Que representam justamente o sobrenatural E é exatamente essa luz que nós alcançamos nos dias de Hanukkah Hanukkah Sameach E Shabbat Shalom para todos E Shabbat Shalom